O engano é uma falta difícil de reverter. E por ele tem muita gente sofrendo sem merecer. Quantos pobres, inocentes, tidos como delinquentes estão a se lamentar? Por quê? Se o errar fosse humano, como dizem, o engano não faria alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada, que estava noutra cidade. E depois de olhar à vontade os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os dedos das mãos de Aline. Um belíssimo par de luvas comprou para a namorada e pediu à vendedora, à moça fina e educada, que embalasse o presente. Inadivertidamente, no lugar da encomenda, a moça se atrapalhou e, ao invés das luvas, botou uma calcinha de renda. E logo entregou ao moço, que acabaram de escrever um bilhete à namorada, dizendo como fazer com aquele presentaço. Minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, este presente, vista pensando na gente no dia dos namorados. Ele está pensando que é a luva que foi. Repara só. Meu amor, eu mando, porém, sabendo que você não vai usar, porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. Por isso eu queria ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine em você, minha deusa encantadora. Meu amor, e ela também garantiu que não mancha nem desbota e a mão entrando e saindo, não rasga nem amarrota. Meu amor, eu comprei larga na frente para a mão chegar livremente nas bainhas dos torpedos e, sem precisar forçar lá dentro, facilitar o movimento dos dedos. Só as luvas. Meu amor, eu torço para que te sintas feliz com este presente. Quem irá vestir aquilo que pedirei brevemente? Cobri aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, amasso, coço, massageio e faço você gemer e sonhar. Meu amor, só uma coisa eu lhe peço, meu amor, depois que você usar, coloque um pouco de talco para desinfectar e evitar o mau cheiro. Eu não aguento também, não. Feito isto o dia inteiro, pode usar e se exibir. E se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que fui eu, o seu namorado Valdi. A namorada tomou aquilo por gozação. E no segundo veio abaixo o seu castelo de paixão. despachou o namorado que, até hoje, coitado, a culpa imerecedora carrega sem entender. E assim paga sem dever o erro da vendedora. Aplausos. Aplausos. Obrigada.